Hoje eu estou aqui, para lhe contar Era escrava, era cega, não podia enxergar Me via num mundão, cheia de ilusão Na pista da vida, achando que era bom Roupa bem curtinha, fumando e bebendo Essa era escravidão, esse era o meu tormento Drogas e zoeiras, nada de estudar Não respeitava os meus pais, eu queria era zoar No final de semana, causando geral Nas baladas, na madruga, achando que era tal Perdi minha liberdade e o meu respeito Queria ser malandra, queria ter conceito E graças a Deus, ele me libertou Hoje canto funk, gospel pra falar do seu amor E graças a Deus, ele me libertou Hoje canto funk, gospel pra falar do seu amor Mas no auge da vida, fui inconsequente Aos 17, virei mãe, transformando a minha mente Mas Deus já tinha um plano, ele já sabia Desde o ventre da minha mãe, ele já me conhecia Um belo dia, ouvi falar de Deus Ser crente é ser careta, falei pra um amigo meu Ele me respondeu, vamos visitar Jesus Cristo é teu amigo, ele quer te ajudar Estava sem esperança, sem empolgação O pastor falou minha vida e tocou meu coração Então perguntou, quem quer aceitar? Jesus Cristo é o Senhor, vem aqui que eu vou orar E graças a Deus, ele me libertou Hoje canto funk, gospel pra falar do seu amor E graças a Deus, ele me libertou Hoje canto funk, gospel pra falar do seu amor É impressionante Ele já caiu no chão Ele já caiu no chão Show 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 Ele já caiu no chão Show 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 Ele já caiu no chão, então se liga, tá ligado, preste muita atenção Hoje eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Já não sou mais popozuda, muito menos cocotinha Tá amarrado o piriguete, eu não perco mais a linha Funk gospel é pra você, que é princesa de Jesus Não escandaliza, não envergonha, em você reflete a luz A trevação passada, o presente é meu, tenho Ele transforma a minha vida, como a minha transformou Sai desse calabouço, dessa solidão Não importa o teu problema, Jesus tem a solução E pra você que é do Senhor, se liga neste refrão O inimigo se levanta, mas é pra cair no chão, então Show, 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 show Ele já caiu no chão, então Show, 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 show Ele já caiu no chão Show, 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 show Agora você já sabe porque Hobbit é o DJ de canto Ele já caiu no chão, show, 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 show Ele já caiu no chão Então se liga, tá ligado, preste muita atenção Hoje eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Já não sou mais popozuda, muito menos cocotinha Tá amarrado o triguete, eu não perco mais a linha Funk gospel é pra você, que é princesa de Jesus Não escandaliza, não envergonha, em você reflete a luz A trevação passada, o presente é meu Senhor Ele transforma minha vida, como a minha transformou Sai desse calaboncho, dessa solidão Não importa o teu problema, Jesus tem a solução E pra você que é do Senhor, se liga neste refrão O inimigo se levanta, mas é pra cair no chão Então show, 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 show Ele já caiu no chão Então show, 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 show Ele já caiu no chão Show, 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 show É, vou mandar, eu vim do mundão eu posso afirmar O que, o que? É, vou mandar, Jesus me libertou e vai te libertar Vou falar de alegria, vou falar de amor Vou falar de salvação e do meu Senhor E chega de ousadia, chega de zoação Chega de baladinho, chega do mundão Agora de boa, novidade de vida No beco da morte eu encontrei a saída Eu tava nas trevas, rumo ao abismo Mas a luz de Jesus mudou meu destino É, vou mandar, eu vim do mundão eu posso afirmar O que, o que? É, vou mandar, Jesus me libertou e vai te libertar Afirma que o meu Deus é um paizão Que cuida e me ama e me dá seu perdão Me defende, me guia, me faz renascer Me corrige, me ensina pra aprender a viver Obrigada meu Deus por essa compaixão Entregando o seu filho por amor à nação Quero ouvir, vamo lá É, vou mandar, eu vim do mundão eu posso afirmar O que, o que? É, vou mandar, Jesus me libertou e vai te libertar Vou falar de alegria, vou falar de amor Vou falar de salvação e do meu Senhor Que chega de ousadia, chega de zoação Chega de baladinho, chega do mundão Agora de boa novidade de vida No beco da morte eu encontrei a saída Eu tava nas trevas, rumo ao abismo Mas a luz de Jesus mudou meu destino É, vou mandar, eu vim do mundão eu posso afirmar O que, o que? É, vou mandar, Jesus me libertou e vai te libertar Afirma que o meu Deus é um paizão Que cuida e me ama e me dá seu perdão Me defende, me guia, me faz renascer Me corrige, me ensina pra aprender a viver Obrigada, meu Deus, por essa compaixão Entregando o seu filho por amor à nação Quero ouvir, vamo lá É, vou mandar, eu vim do mundão eu posso afirmar O que, o que? É, vou mandar, Jesus me libertou e vai te libertar Que 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 quebra as cadeiras? Que 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 quebra os vilões? Que 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 quebra as amarras, abalando as multidões Que 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 quebra as cadeiras? Que 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 quebra os vilões? Que 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 quebra as amarras, abalando as multidões Quebra tua carne, quebra tua ira Quebra tua inveja e amarra essa língua Eu sou a MC Nessa, eu sou MC Nana E tudo aquilo que não presta, hoje nós vamos quebrar Mas quando é benção lá do céu, não podemos recusar Então eu logo tomo posse, pro inimigo não roubar Que 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 quebra as cadeiras? Que 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 quebra os vilões? Que quebra o seu papo, vergonha e lava teu coração Quebra esse medo, quebra a depressão Quebra esse ódio, enquanto batidão Que 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 quebra as cadeiras? Que 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 quebra os vilões? Que 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 quebra as amarras, abalando as multidões Que 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 quebra as amarras, abalando as multidões Que 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 Essa língua, eu sou a MC Nessa, eu sou MC Nana E tudo aquilo que não presta, hoje nós vamos quebrar Mas quando é benção lá do céu, não podemos recusar Então eu logo tomo posse, pro inimigo não roubar Quem quer quebra as cadeias, quem quer quebra os bilhões Quem quer quebra as amarras, abalando as multidões Quem quer quebra as cadeias, quem quer quebra os bilhões Quem quer quebra as amarras, abalando as multidões Quebra o seu passado, quebra a maldição Quebra essa vergonha e lava teu coração Quebra esse medo, quebra a depressão Quebra esse ódio e curta o batidão Quem quer quebra as cadeias, quem quer quebra os bilhões Quem quer quebra as amarras, abalando as multidões Quem quer quebra as cadeias, quem quer quebra os bilhões Que que quebra as amarras, abalando as multidões Na igreja ele é exemplo, senta na primeira fila Mas quando acaba o culto, guarda a bíblia na mochila Vai pro show do mundo, ele diz o que que tem Tudo lhe é listo, mas em tudo lhe convém Promete casamento, sem nem mesmo orar Peca o tempo todo, irmão, tem que vigiar O culto é MSN, pra ele é diversão Só serve pra falar de zoeira e pegação Ele tem vergonha de falar de Jesus Desconverse o tempo todo, nem parece que é luz Quando é convidado para ir para a vigília Diz que tem um compromisso, vai ficar pra outro dia Vê se se toca e pare de brincar Com o senhor não se brinca, ele pode se ira Esse é o crente Raimundo Esse é o crente Raimundo Um pé na igreja e outro no mundo Esse é o crente Raimundo Esse é o crente Raimundo Um pé na igreja e outro no mundo Agora você já sabe Porque a igreja é o DJ que tentona Na igreja é exemplo, senta na primeira fila Mas quando acaba o culto, guarda a Bíblia na mochila Vai pro show do mundo, ele diz o que que tem Tudo lhe é listo, mas em tudo lhe convém Promete casamento, sem nem mesmo orar Peca o tempo todo, irmão, tem que vigiar O culto é MSN, pra ele é diversão Só serve pra falar de zoeira e pegação Ele tem vergonha de falar de Jesus Desconverse o tempo todo, nem parece que é luz Quando é convidado para ir para a vigília Diz que tem um compromisso, vai ficar pra outro dia Vê se se toca e pare de brincar Com o senhor não se brinca, ele pode se rirar Esse é o crente Raimundo Esse é o crente Raimundo Um por pé na igreja e outro no mundo Esse é o crente Raimundo Um por pé na igreja e outro no mundo Um por pé na igreja e outro no mundo Eu sou a Nessa, eu sou a Naná No bonde dos irmãos, tu também pode chegar Estamos reunidos para celebrar Louvemos ao senhor e não pare de dançar Aqui é proibido, fica parado Aqui é proibido, murmuração Sai esperando o que? Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos O bonde dos irmãos é o bonde da alegria Adoramos o senhor de noite e de dia Vem para cá, tanto faz a tua idade O bonde dos irmãos te dá toda a liberdade Dia de festa, dia de adoração Sai esperando o que? Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Eu sou a Nessa, eu sou a Naná No bonde dos irmãos, tu também pode chegar Estamos reunidos, para celebrar Louvemos ao senhor e não pare de dançar Aqui é proibido, fica parado Aqui é proibido, murmuração Sai esperando o que? Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos O bonde dos irmãos é o bonde da alegria Adoramos o senhor, de noite e de dia Vem para cá, tanto faz a tua idade O bonde dos irmãos te dá toda a liberdade Dia de festa, dia de adoração Sai esperando o que? Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Sai do chão, sai do chão Vem no bonde dos irmãos Sai do chão, sai do chão Vai, 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 bate, bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação, então Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação Meus irmãos, eu tô legal Porque Jesus me libertou, me libertou Oh, oh, oh E o diabo passa mal Porque eu louvo o meu senhor O meu senhor Oh, oh, oh Ele me livrar Das tetas do acusador Do acusador Oh, oh, oh Agora você já sabe Porque esse é o funk gostro Que exalta o rei dos ex O diabo me humilhou Mas agora é nossa vez Só Deus é merecedor De toda honra e toda glória Jogue as mãos pro alto E agarre sua vitória O mundão era muito louco Mano, era embaçado Não quero nem falar Das loucuras do passado O presente é agora Que eu vou mandar Através do funk gospel O evangelho anunciar Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação Então, bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação Meus irmãos, eu tô legal Porque Jesus me libertou Me libertou Oh, oh, oh E o diabo passa mal Porque eu louvo o meu senhor O meu senhor Oh, 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 oh Ele me livrar Das setas do acusador Do acusador Oh, oh, oh Esse é o funk gospel Esse é o funk gospel Que exalta o rei dos ex O diabo me humilhou Mas agora é nossa vez Só Deus é merecedor De toda honra e toda glória Jogue as mãos pro alto E agarre só vitória O mundão era muito louco Mano, era embaçado Não quero nem falar Das loucuras do passado O presente é agora Que eu vou mandar Através do funk gospel O evangelho anunciar Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação Então, bate na palma da mão Bate na palma da mão Vai, bate na palma da mão Jesus Cristo é salvação Quer conquistar a irmãzinha Ou o irmão Murmura não adianta É joelho no chão Se não está preparado Comece a buscar Buscar no jejum Buscar na oração Buscar na palavra E guardar no coração O controle é de Deus Só resta esperar Não tem o que fazer Então vai orar Então vai orar Então vai orar Ai meu Deus Ilusões te magoarão Ferirão teu coração Mas agora tudo novo Chega de decepção Verdadeiro amor O Senhor vai preparar Muito além daquilo Que possa imaginar Quer tomar posse da promessa Pra ela acontecer O mistério é de Deus Não vou revelar Se você quer saber Então vai orar Agora você já sabe O que o DJ é o DJ Então vai orar Se não está preparado Comece a buscar Buscar no jejum Buscar na oração Buscar na palavra E guardar no coração O controle é de Deus Só resta esperar Não tem o que fazer Então vai orar Então vai orar Então vai orar Ai meu Deus Ilusões te magoarão Ferirão teu coração Mas agora tudo novo Chega de decepção Verdadeiro amor O Senhor vai preparar Muito além daquilo Que possa imaginar Quer tomar posse da promessa Pra ela acontecer O mistério é de Deus Não vou revelar Se você quer saber Então vai orar Então vai orar Então vai orar O fim do tempo está chegando O fim do tempo está chegando O Senhor está voltando O fim do tempo está chegando O fim do tempo está chegando O Senhor está voltando A palavra se cumprindo E ninguém se preparando Terremotos e tragédias A todo momento Mortes e desgraças Causam sofrimento É chegado o momento Não espere acontecer Ainda resta tempo Jesus quer salvar você O ódio e a maldade Tomam conta da nação As pessoas ficam Seguem sem nenhuma direção Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Vou contigo até o fim Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Até o fim Mentes fracas e oprimidas São usadas pelo mal Pra acabar com as vidas E o mundo achar normal Normal não é E nunca vai ser Até a sua volta Tudo pode acontecer O diabo até tenta Te destruir Mas se Deus é contigo Ele não vai conseguir Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Até o fim Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Até o fim O fim dos tempos Está chegando O Senhor está voltando A palavra se cumprindo E ninguém se preparando Terremotos e tragédias A todo momento Mortes e desgraças Causam sofrimento É chegado o momento Não espere acontecer Ainda resta tempo Jesus quer salvar você O ódio e a maldade Tomam conta da nação As pessoas ficam Seguem sem nenhuma direção Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Até o fim Mas o Senhor diz Eu estou aqui Não tem mais óbvio Meu filho vou contigo Até o fim O fim dos tempos Está chegando O Senhor está voltando O fim dos tempos Está chegando Sai que é laço Sai que é laço Com o meu Jesus Não tem embaraço Se embaraçou Sai que é laço As promessas do Senhor Não acrescentam dor E se machucou Sai que é laço Se a embalagem é bonita Mas a Deus não confessou E renunciou Sai que é laço Pra igreja eu não quero Qualquer dia eu vou lá E te enrolou Sai que é laço Sai que é laço Sai que é laço Sai que é laço Um beijinho é normal Depois eu paro por aqui E se esquentou Sai que é laço Só quero é ficar Compromisso agora não E desconversou Sai que é laço Um shopping muito cheio Quero ir pro reservado E se reservou Sai que é laço Mas se quer orar Vida com Deus Ele tem Comigo quer casar E me respeitar também Eu abraço Mas se não for assim Sai que é laço Sai que é laço Sai que é laço Sai que é laço Sai que é laço